Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago de volta o 1 vs 5 que tá saindo toda sexta-feira aqui pra vocês. O convidado da vez dessa segunda temporada com novas regras é o Jux. O Jux que na primeira temporada foi até os pratas e não conseguiu passar de lá, vai enfrentar 5 bronzes novamente, porém agora com as regras novas. O Jux veio de Zed, um pick que ele já utilizou contra os bronzes na primeira temporada, contra Aurélio Sol, Karma, Varus, Echo e Alistar. Vamos lembrar então as novas regras pra vocês. O Jux tem dois bans, direito a banir dois campeões, ele baniu Blitzcrank e Morgana. Os bronzes tem direito a banir um campeão e eles baniram Caitlyn, então Blitzcrank, Morgana e Caitlyn foram os três bans por enquanto desse 1 vs 5. Algumas outras regras novas aí e principalmente uma que vai estrear agora, nesse 1 vs 4 Jux na segunda temporada. Os bronzes só podem dar recal a partir dos 5 minutos de jogo. Então até os 5 minutos os bronzes não podem voltar pra base, isso vai punir bastante se eles entrarem em torre, derem misclick, andarem muito pra frente, fizeram alguma besteira. Eu acho que esse tempo é um tempo que pode punir, vamos ver se vai dar certo, com a coisa a gente aumenta esse tempo pros próximos 1 vs 5, beleza? As regras pra vencer continuaram as mesmas. Os bronzes precisam eliminar o Jux ou destruir o Nexus pela rota do meio, enquanto o Jux precisa eliminar os bronzes ou destruir o Nexus pela rota do meio para vencer. Lembrando que cada bronze morto não pode mais voltar para o jogo. Morreu uma vez, acabou. Então, vamos que vamos! O Jux já está aqui debaixo da torre sendo pressionado, tomando esse zoning. Ele tem um ótimo conhecimento com o campeão, com esse Zed aí. Então vamos ver como ele vai desempenhar, qual vai ser o papel do Jux e a sua ideia pra jogar com esse Zed. O Echo está tentando empurrar a onda de minions. Até agora eu não peguei 5 bronzes, né, que sabem jogar da maneira diferente dessa de empurrar. Que tem tanta zone, que pensam em jogar a gente juntos, em só zonear mesmo o Jux e tentar negar o máximo de farm dele. Por enquanto, a maioria empurra ali pra debaixo da torre. E debaixo da torre, esses jogadores de alto nível, de alto elo, sabem farmar muito bem. E, Karma, que queizão feio, hein? Do lado do Jux acabou errando. O Jux está conseguindo farmar, pegou o level 2. Aurelion Sol já está sem mana. Lembrando que eles não podem dar recall até os 5 minutos de jogo, 2 minutos e 30. Vai punir muito esse Aurelion Sol, que não vai poder utilizar suas habilidades. O Echo também está empurrando bastante. Já ficando um pouco sem mana. O Jux não tem mana, por ser um Zed, né, usa ali a energia. Então pode spamar suas habilidades muito mais fácil do que esses campeões que abusam da mana. Chegou na torre. A Karma consegue acertar um Qzão. O Aurelion Sol foi lá causar um efeito. O Echo está morrindo da torre. E é nisso que vai punir, que agora o Echo não pode dar recall. Já perdeu metade da vida. Então tem que ficar muito de olho e prestando atenção nesses cliques debaixo da torre aí que eles entram. O Jux está até conseguindo farmar bem debaixo da torre, 14. O volume dele não está ruim não, utilizando as habilidades. Dilitando o posicionamento. Recuperou bastante, mano, Aurelion Sol, mas já está gastando tudo para empurrar e tentar farmar. Pegam o level 2 dos bronzes. O Jux já está level 3. Mesmo assim, nenhum grande perigo para cima dele. Se recuperou bem também o Echo, né, com as poções que ele trouxe. E não pode mais utilizar. O Jux vai esperando. Mais uma onda de minions que chega aqui próximo da torre. Eu dito eu que o Jux deve esperar o level 6 e jogar naquela. Level 6, a win elimina alguém e volta. Mais uma onda de minions vem chegando. 4 minutos de jogo. Os bronzes ainda não podem dar recall com esses 4 minutos. Tem que esperar. Mais um minuto no mínimo. E o Jux sabe disso. Aurelion Sol já perdeu muita vida. Então tem que entrar na mente dos jogadores, principalmente dos convidados, que os bronzes não podem dar recall. Ainda falta 45 segundos para eles poderem dar recall. Se ficar muito à frente, será eliminado. Vamos ver. Ele foi para frente. O Jux está tomando bastante poke. O combo do Alistar foi para debaixo da torre. Tomou 2 hits. O Jux vai para cima. Não, não foi para cima. Só jogou a sombra e acabou não eliminando ali o Aurelion Sol. O Jux pode dar recall antes dos 5 minutos. Quem não pode são os bronzes. Falta ali alguns segundos ainda. Última onda de minions antes dos bronzes poderem dar recall. Poderem ir para a base, recuperar sua vida e comprar seus itens. O Jux vai conseguindo limpar a maioria dos minions. 31 de farm, tá bom. Vamos ver. Falta alguns segundos. 3, 2, 1... E pronto. Os bronzes a partir de agora podem dar recall se quiserem. Podem comprar. O JK tem que tomar muito cuidado. Tomando bastante dano dos Jux. O dano da Carmen era tão alto para cima desse Zed. Esses minions aqui ele vai ter que utilizar as habilidades. Mas ele não tem agora. Estava no tempo de recarga. O Alistar, pelo que parece, quer tentar um dive. O Jux tem flash e teleporte. Então ele não veio com feitiço defensivo desse jeito. Hum, sabia. Estava na cara. O foco era para cima dele. Ele deu flash. O Jux volta lá atrás. E não tem o dano suficiente. Evidentemente errou a Shuriken no final para tentar o abate em cima do 1. 1 XK 22. Olha no sol. E o Jux não conseguiu. Agora o Jux perdeu o flash. Perdeu o ultimate. E vai ser obrigado a ir para a base. Os bronzes já podem ir para a base. O Jux tem o teleporte para não perder essa onda de minions. Mesmo assim, os bronzes saem todos vivos. O Jux voltou na base com 3 espadas longas. Cancelou o recal do Echo e da Karma. Vai pressionando. Vai tentar jogar esses minions o máximo possível para debaixo da torre. Não vai deixar o Echo da Recal em paz. Atrapalha muito a vida do Echo, principalmente. Echo aí vai ser cancelado. Vai ser cancelado aí, Echo. Isso. Tem mana. Foi para cima. Tem que tomar muito cuidado. O Jux tem a sombra ainda se quiser jogar. O Echo agora vai lá atrás. E sim, vai dar recal. O ultimate do Jux ainda falta 60 segundos. O Jux consegue sair muito bem. E atrasou um pouco do recal do Echo. Ainda serviu para negar um pouco de farm. E experiência, principalmente, para os bronzes. Já é difícil para os bronzes pegarem o level 6. Já que estão dividindo com 5. Então, se o Jux conseguir negar essa experiência, fica melhor ainda. E uma sentinela ali no meio. Colocada pelos próprios bronzes que o Jux não conseguiu destruir. Ficar de olho agora porque ele não tem os dois feitiços. Ele foi para cima. Desviou bem do Ator do Ar e do Hora de um Sol. Mas não conseguiu causar tanto dano. Não conseguiu colocar ali, pelo menos, nenhum perigo para cima do Hora de um Sol. Que não tem flash e não tem curar. Aí o 1XK22. Mix complicados que o pessoal que participa do 1X5 usa. E você, quer participar do 1X5? Não se esqueça de me seguir lá no Twitter, no Instagram e no Facebook. No grupo Praça do Tixinha. Eu estou chamando todos ali por essas 3 redes sociais. Cada semana eu chamo por uma. Beleza? Essa semana foi pelo Twitter. Bom, Jux. Ele acabou ferrando os próprios Minions farmados ali, né? Acabou atrapalhando com as suas habilidades. Mas até aqui no final das contas... 47. Tá bem, o Jux. Não tem nenhuma defesa. Vamos ver se ele vai fazer um punhal serrilhado. Você vai tentar fazer uma Rex Drink. Tem cara, uma hora ali um Sol. O Alistar. Muito poder de habilidade. Tudo dando mágico. Ele foi para cima dele. Olha o combo que ele deu no Aurelion Sol. Foi muito dano. E agora o Jux tem ultimate. Então mais uma win desse é um abraço. Aurelion Sol será eliminado. Ele só tem que tomar cuidado, Jux. Principalmente para não ficar tão próximo do Alistar. Quando ele der o combo, Alistar pode empurrar ele para longe. O Jux fazendo uma tática que funcionou para ele no outro, na primeira temporada do 1x5. E vai funcionando por enquanto na segunda temporada. Os Bronzes não conseguiram prestar atenção nisso. Alistar ainda está level 4. O Jux já pegou level 8. A arma tomou bastante dano. Não conseguiu causar bastante dano no Jux. O próprio Jux está segurando bem o dono até mesmo do Varus. Que não tem tantos itens assim. O Tata está uma frente. Aurelion Sol recupera um pouco de vida. Mesmo assim ainda não está no momento certo. Vai conseguindo abusar ali do farm. Longa distância. Empurra mais uma onda para debaixo da torre. Essa onda ainda não vai dar tanta pressão para cima do Jux. O Jux tem uma sombra lá na frente, se ele quiser. Se ele conseguir desviar da cabeçada do Alistar com o ultimate dele, seria muito bom. O Echo jogou o campo, mas não vai conseguir entrar no campo ali debaixo da torre. O Jux ainda tem um momento bom, um time, uma janela boa, porque ele está esperando o Flash voltar e deve voltar antes dos Brons pegarem level 6. Eles acabaram de pegar level 5. O Echo acabou de pegar, o Aurelion acabou de pegar. Então, se o Flash do Jux voltar antes de todo mundo estar level 6 ali, pode ser o diferencial para ele pegar um ou dois abates no seu combo. Ele não está recebendo tanto dano nessas habilidades de longa distância, tanto da Karma quanto do Varus. Vai passar agora o Varus? Não acertou. Flash é perfurante. O Flash do Jux... Cadê? Falta um minuto ainda. Falta bastante tempo. Um minutinho para o Flash dele voltar. Estão escrevendo? Não, não estão escrevendo. Legal que foram para o cronômetro na Karma. Ela está com o cronômetro. Uma ideia bem bacana dos Bronses de não sofrer ali o dano do Zed e ter o Zonya pelo menos por uma vez. O Echo vai tentar atordoar o Jux ali? Não. Deu um bom Zony com o campo e com a habilidade. Negou um Minion ali na frente. Os outros dois, o Jux acabou pegando. Está aí, level 9. Flash voltando. O Jux, os Bronses ainda... Vamos ver aqui o... Deixa eu ver. O Echo. A hora de um sol. A hora de um sol está longe. Está muito longe. A Karma está longe. O Echo está mais próximo. O Jux foi. Deu a win. Foi em cima do A hora de um sol. Não garantiu bastante dano. Foi combado. Muito dano para cima do Jux. Ele voltou na sombra. Se jogou no meio de todo mundo. E não deu certo para o Jux. First Blood. Os Bronses vencem o Jux nessa segunda temporada. O seu Zed não foi suficiente. E as escolhas dos Bronses foram melhores. Parabéns para os Bronses que venceram. Olha, por enquanto, segunda temporada começando com um show dos Bronses, hein? Vamos conversar um pouquinho com o Jux e entender por que que dessa vez não deu certo para ele. Eu estava pensando, mano, acho que eu vou começar a usar o Jux do Zed para dar um dano nos caras, sério? Toda vez que tiver up, eu dou um daninho e volto. Eu dou um daninho e volto. Se matar é worth. Só que aí eu fui dar esse daninho e eu secolhei. Eu botei um W meio torto. Foi um W perto da Karma. Aí mesmo depois que eu tomei o combo do Alistar, W, mesmo que eu tenha desviado o combo do Alistar. Na hora que ele foi chegar perto de mim, eu, bum, voltei. É, então, eu vi que quando você tentou soldar o combo no Aurélio, você não tirou, conseguiu acertar muito ele, causar muito dano nele. Aí você voltou, só que seu W também estava muito para frente. É, sim, sim. Eu secolhei, acho que o mais que eu secolhei foi porque eu devia ter tomado o combo do Alistar quando eu estava no Aurélio, tá ligado? Aham, porque depois você voltava. Porque eu voltava sem tomar o combo. Diz uma coisa, você acha que as mudanças na regra e tal ajudaram vocês, os convidados, ou ajudaram mais os Bronses? Os dois Bronses? A regra do Recall eu gostei, gostei muito da regra do Recall. Deixa eu ver, acho que eu gostei tudo no geral, é tranquilo. Tranquilo? Mas eu acho que poderia botar três Bronses, hein? Três Bronses? O que você ia banir mais, além do Blitz da Morgana ali? Você tinha alguma ideia? Banaria um Alistar, banaria um Brown, banaria alguma coisa meio idiota, assim. Tipo de tank engage. Aham. É muito chato de jogar. Vou pensar, então, nessa dica aí. Jux, seguinte, tempo é seu, quiser mandar uma mensagem, um recado para a galera e divulgar suas redes sociais, fica à vontade. Salve, salve para todo mundo que me acompanha, obrigado pelo apoio, rapaziada. E dá like nesse vídeo aí, se não é inscrito, se inscreva agora, tamo junto. É nóis, valeu Jux, suas redes sociais não estão aqui na descrição, tá? Então avisando para a galera aí, se quiser conhecer mais o Jux e o trabalho dele. Valeu, seu lindo, obrigado. Tudo de bom aí, mano. Valeu. Bom, galera, é isso, esse foi o Jux, infelizmente ele não conseguiu, como ele disse, ele usou a palavra, eu sequelei ali, não consegui voltar e combar certinho. Mas eu espero que vocês tenham curtido, muito obrigado por terem acompanhado mais um quadro do 1 vs 5. Se inscrevam aqui no canal que está saindo vídeo durante a semana inteira com algumas ideias muito legais. Os bastidores do CBLOL voltam amanhã, se você está vendo esse vídeo na sexta, amanhã, dia 20, volta os bastidores do CBLOL. Sabadão e domingo tem bastidores, tem muita coisa nova nos bastidores, o estúdio novo que eu vou mostrar para vocês, o bolão dos castres e muitas coisas, beleza? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu, fui! Tchau, tchau.